Como colocar página de rastreamento na sua loja da Shopify, tá? Vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo de maneira bem rápida. E todos os vídeos agora que você vê esse carinha aí, esse flashzinho aqui embaixo, significa que o vídeo é rápido, o treinamento é rápido, tá? Então já fica tranquilo, vamos lá. Perfeito, a primeira coisa que você vai fazer aqui é pegar esse código aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui pra facilitar a nossa configuração. Esse aqui é o código da Rastreaminja, é pra você rastrear os códigos aí de rastreamento, tá? A primeira coisa é bem simples, você vai selecionar esse código. E a vantagem desse código aqui é que você pode personalizar, tá? Pode colocar o botão que você quiser, as cores ali, perfeito? Vou mostrar pra vocês aqui na prática. Selecionar tudo isso aqui. E agora você vai colocar aqui, ó, simplesmente aqui, ó, vai abrir o seu painel aí da Shopify. Vai clicar em páginas, vai adicionar uma página, tá? E você vai colocar aqui o primeiro, renomear o nome dessa página. A gente vai colocar aqui rastreio, teste. Você vai colocar apenas rastreio, tá? E eu vou colocar aqui, ó, clicar nesse editar em HTML. É muito importante que você clique aqui pra que você consiga colocar o código. Se você não clicar aqui, não vai dar certo. Então preste atenção nessa parte aqui. Ctrl V. E aqui, ó, página tem que estar visível, tá? Colei meu código, perfeito. E eu vou dar um truque agora, uma sete pra vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu vou salvar aqui. E vou clicar em visualizar. Ver página. Pra ver como é que ficou. Pronto. Tá aqui, ó, que você já pode rastrear. Clicar aqui vai dar o rastreio normalmente. O cliente vai colocar aqui e vai rastrear o pedido. Beleza? Voltando aqui, ó. Você pode mudar a cor. Lembra que eu falei pra vocês que vocês podem personalizar? E é bem simples, ó. Você vai acessar esse site aqui, ó. Aqui você vai conseguir simplesmente mudar a cor pra qual você quiser. Só clicar. Eu quero colocar esse laranjinho aqui, esse verdinho. Copia. Volta aqui, ó. Pra editar o código aqui no botãozinho aqui, ó. Eu vou só colar aqui, ó. Eu vou tirar, deixar apenas uma hashtag. E vou salvar. Ó, uma hora de ver como é que ficou agora. Beleza. Vamos atualizar. Olha só. Por que não atualizou? Será que eu fiz alguma coisa errada? Deixa eu ver. Por que que não atualizou? Deixa eu entender aqui, ó. Era pra até atualizar. Deixa eu colocar aqui também embaixo. Talvez seja aqui o de baixo. Vamos aqui atualizar, salvar. Ou também porque tá demorando subir lá, né? Não está atualizando. Agora atualizou. Olha só. Demorou aqui pra subir o cache, mas agora foi. Pronto. Porque aqui, ó, você vai colocar código de rastreio que a gente vai conseguir rastrear normalmente. E agora eu vou te mostrar os lugares que você pode colocar essa página de rastreio, tá? Aqui tem no tema da Evolution, que é esse tema aqui. Caso você queira adquirir esse tema, que é um tema super profissional e tal, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? E vou te dar 10% de desconto, tá? Vou te dar esse cupom aí, ó, que eu vou que tá aparecendo pra vocês. É só clicar, copiar ele e colocar lá na página de eventos que vai estar aqui abaixo pra você adquirir esse tema maravilhoso. Ah, Clébis, qual é diferencial? Cara, olha só o nível. Olha só. Simplesmente uma loja flexível, rápida, de altíssimo nível. Você consegue criar uma loja, cara, incrível. Com chat nativo na loja, isso aqui é uma coisa exclusiva desse tema, tá? Pagem de produtos de altíssima velocidade, forma de pagamento acreditáveis, botão comprar pelo WhatsApp, tá? Música 6, cálculo de frete. É incrível que é, tipo, manual. Cara, é outra pegada, tá? Aqui depoimentos, então, simplesmente, caso você queira usar esse tema, link aí na Bill, que eu faço esse desconto de 10% pra você, tá? Esse tema, ele dá três opções pra você colocar esse código de rastreio. É muito importante porque quanto mais informação pro seu cliente, mais credibilidade você vai passar pra ele. Então, olha só, aqui você consegue colocar o rastreio aqui já no menu aqui em cima, ó. Clicou aqui, ó, você já consegue colocar aqui. Olha só que legal. Você consegue colocar aqui também no menu. E aqui no rodapé, eu vou te mostrar como fazer isso aqui agora. Lembra que a gente já criou a página de rastreio? Então, a gente colocou rastreio teste, tá? Então, a gente vem aqui, ó, em navegação, tá? Vou te mostrar agora como é que coloca primeiro nos menus. Eu vou colocar aqui no menu home, deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar aqui no home. Menu home aqui, tem vários menus aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó, nesse aqui, tá? Eu vou adicionar aqui uma, um item. Vou colocar aqui, pesquisar aqui, ó, páginas. Eu vou colocar aqui, ó, rastreio, que é pra encontrar mais rápido. Eu criei uma rastreio teste, vou adicionar e vou salvar. Bora conferir agora se já foi aqui pro menu. Vamos atualizar aqui, demora um pouquinho, alguns segundos pra aparecer. Ó, rastreio teste, eu vou clicar e pronto. Já tá aparecendo aqui a nossa página de rastreio. Agora, vamos botar aqui no rodapé. Vou voltar aqui. Vou editar o meu menu do rodapé. Olha só que legal. Vou adicionar aqui, páginas, rastreio, rastreio teste. Vou adicionar e salvar. Agora, vamos lá. Vamos ver como é que tá aqui a página de rastreio. Vamos ver que vai demorar um pouquinho. Aqui, ó, rastreio teste. Vou clicar e já vai aparecer aqui a página pra rastrear o pedido. Tá bom? E agora, vamos aprender como colocar aqui de cima, ó, rastreio de pedidos. Olha só. E é bem simples. Aqui, você vai vir aqui, ó, personalizar aqui. Clicar aqui, ó, em tema, personalizar. Isso que já vai ser personalizado dentro do tema, tá? Você vai clicar aqui em red. E tá bem que, ó, link de rastreio. Você vai clicar no xzinho aqui. Vai clicar em páginas, tá? E vai clicar aqui, ó, em procurar, é, menu rastreio teste. Salvar. Pronto. Feito isso, vai funcionar de maneira bem simples e prática. Vamos aqui atualizar. Olha só que legal. Vou clicar agora aqui, ó. E pronto. Agora tá aparecendo normalmente aqui, tá? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve pra ter mais vídeos com o mês que eu vou trazer tutoriais rápidos aqui de como configurar Shopify e deixar ele prêmio e profissional, tá bom? É isso aí. Fique com Deus. Me segue nas redes sociais, Cléber do Sande S. Forte abraço. Valeu. Tamo junto. Vamos lá.